Olá, juniores! Estamos reunidos mais uma vez para mais uma investigação, né? Que bom estarmos juntos, espero que vocês estejam bem. E esta investigação vai falar a respeito de controle total. Só que antes da gente falar sobre a investigação dessa semana, vamos relembrar a senha da semana passada, que está lá em Hebreus 10, 24, que diz assim, pensamos uns nos outros, a fim de ajudar a todos a terem mais amor e fazerem o bem, né? Nós aprendemos sobre a amizade, nós aprendemos sobre a amizade de Davi e Jônatas, né? E nós devemos ter amigos, né? E esta semana nós vamos aprender um pouquinho mais de mais algumas pessoas da Bíblia. O tema para nós hoje é controle total. Então, quando a gente pensa em controle, a gente vai saber um pouquinho, aprender um pouquinho sobre a palavra temperamento. O que é temperamento? O temperamento é a maneira de ser de cada pessoa, a maneira que a pessoa reage a determinadas situações. Eu quis, procurei alguma coisa assim que tenha a ver com coisas, figuras que demonstrem emoção, que tenha a ver com o nosso dia a dia. Todo mundo conhece os emojis, né? Então, aqui a gente tem o emoji que, quando você vê, ele está com cara de feliz, né? Tem o nervoso, né? Às vezes as pessoas colocam alguma figura, os emojis, colocando a característica de cada um, que automaticamente a gente já, quando a gente vê, a gente já percebe que tipo de reação que a pessoa está tendo, né? Tem triste, né? Isso daí são reações que as pessoas têm a determinadas situações. Às vezes as pessoas estão tristes, às vezes estão felizes, às vezes estão nervosos, né? E tem a ver com o nosso temperamento, a maneira de como nós agimos diante das situações. Então, a nossa primeira pista vai falar a respeito de um homem. Hoje nós vamos aprender sobre três personagens principais da nossa aula. O nome deste homem era Nabal. O texto que fala sobre Nabal está lá em 1 Samuel, capítulo 25, a partir do versículo 2. A Bíblia fala assim que Nabal era um homem grosseiro, ele era um homem rude. O nome de Nabal quer dizer insensato. E ele era realmente dessa forma. Nabal, ele era um homem muito rico, ele era um fazendeiro e ele tinha muitas ovelhas. E a Bíblia fala assim que ele morava perto do deserto de Paran. E seus tosqueadores, né? Que são aquelas pessoas que tiravam a lã das ovelhas, estavam cuidando das ovelhas. E Davi estava acampado perto deles. E aquela região era uma região de muito roubo, né? De muita violência. E Davi ajudou a proteger os servos, né? Os empregados de Nabal que moravam, que estavam cuidando das ovelhas. E quando eles terminaram de tosquear, eles fizeram uma grande festa. E Davi ficou sabendo. E Davi pegou dez dos seus jovens e mandou até Nabal falar pra ele, né? Falar pra ele que ele gostaria de ir até a essa festa, pra participar desse banquete também. Junto com os tosqueadores, junto com os empregados de Nabal. Só que Nabal, ele era um homem muito rude. E ele falou assim, não, não admito, eu não permito. Quem é Davi? Nem conhece esse Davi. Quem é Gessé, o pai de Davi? Nunca ouvi falar, eu não aceito que eles entrem na minha terra. Com toda arrogância, ele falou isso, né? E os seus servos ficaram muito tristes. Os servos de Davi ficaram muito tristes e foram contar pra ele. Neste meio tempo, teve um servo de Nabal que ouviu a respeito do que aqueles homens tinham vindo falar com ele. E foi lá e contou pra outra pessoa, que é a segunda personagem da nossa história. Que é uma mulher chamada Abigail. A Abigail era esposa de Nabal. Só que ela conhecia Nabal. Ela sabia que ele era um homem severo, que ele era um homem rude, né? E ela... Aí, aquele jovem contou pra ela que os servos de Davi tinham vindo, tinha pedido algumas coisas pra ele, pra participar do banquete. E ela conhecendo a história de Davi, que sabia que Davi já tinha lutado com o gigante, que Davi fugia de Saul. Ela pegou, preparou bolos, preparou pães, matou algumas ovelhas e foi até... E colocou, né? Em cima do animal, no jumento, a palavra de Deus fala. E foi até ao encontro de Davi. Mas, quando aqueles jovens que tinham ido falar com Davi, e aqueles dez jovens chegaram até Davi, que tinham ido falar com ele, Davi, na hora, ele ficou muito, ó, nervoso. Pegou as suas espadas. Vocês peguem as suas espadas. Todos aqueles homens que estavam com ele, do seu exército, se vocês peguem as suas espadas, e nós vamos hoje dar cabo a Nabal. Não vai ficar nenhum homem vivo da família dele. E ele ficou muito irado, né? E foi. Só que, quando ele estava indo, ele se encontrou com aquela mulher, que se chamava Abigail. E Abigail chegou diante de Davi e falou pra ele, Por favor, não faça isso, não mate meu marido. Meu marido, ele não é um bom homem. Ela conhecia Nabal, ela sabia como ele era. Ele não é um bom homem. Mas, por favor, não mate. Eu trouxe aqui pra vocês, coisas pra vocês comerem. Eu trouxe bolo, eu trouxe carne. Mas não faça isso. Deus, ele falou assim, lá no capítulo 25, no versículo 28 de 1 Samuel, diz assim, Perdoa-se a transgressão da sua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas batalha do Senhor, e não se acha mal em ti por todos os seus dias. Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém, a vida dos teus inimigos, este a arrojará como se a tirasse da cavidade de uma funda. Então, ela falou isso pra ele. Não faça isso. O versículo 31 diz assim, Então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar ao coração, o sangue que sem causa vieres a derramar, e te haveres vingados com as tuas próprias mãos, quando o Senhor te houver feito bem. Lembra-te-ás da tua serva. Então, Abigail, ela era uma pessoa sábia. O nome Abigail quer dizer mantenedora do lar. Ela sabia que o marido dela não era um bom homem. E ela foi ousada, preparou algo para Davi, para o seu exército, e foi ao encontro dele, impedindo que ele viesse a matar Nabal, por causa do que ele tinha feito. Então, aqui nós vemos uma mulher que agiu com sabedoria. Olha o temperamento diferente. Ela tinha um temperamento calmo. Ela foi falar com Davi. Ela falou, Davi, Deus não quer que você faça isso. Deus não quer que você se vingue de Nabal dessa forma, né? E Deus, na hora, quando Davi escutou as palavras daquela mulher, o coração dele mudou. Olha só o que diz lá no versículo 32. Então, Davi disse a Abigail, Bendito Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência e bendita seja a tua prudência e bendita seja a tua mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue e de que por minha própria mão me vingasse. Porque tão certo como vive o Deus de Israel, que me impediu que fizesse-se mal, se tu não te apressaras e não vieres ao meu encontro. Não teria ficado a Nabal até o amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que ele havia trazido e lhe disse, Sobe em paz a tua casa, bens vê que ouvi a tua petição e a ti atendi. Então, olha só, aquela mulher fez com que Davi entendesse que o que ele estava fazendo era errado, ele agiu por impulso. Na hora que ele ficou, que ele viu aquela situação, ele quis matar a Nabal, né? E o que isso tem a ver com a gente? Muitas vezes a gente passa por situações e a gente fica nervoso, fica irritado e aí nós ficamos irados. O que nós podemos aprender com Davi? Davi, ele ficou irado, ficou nervoso, quis matar Nabal, mas Deus usou uma mulher pra mudar a opinião dele, né? E muitas vezes nós agimos desta forma, o nosso temperamento de ficar nervoso, de querer resolver as coisas com a nossa mão e hoje o Senhor quer nos ensinar que nós, com a ajuda dele, nós podemos controlar o nosso temperamento. Lembra, o título da lição é Controle Total. Então nós vamos pedir nesta noite pra que Deus nos ajude a controlar o nosso temperamento, pra nós não sermos irritados com tudo, ficarmos nervosos com tudo, mas pelo contrário, né? Sermos calmos, termos resposta branda, em Provérbios diz isso, né? Que a resposta branda desvia o furor, desvia a raiva. Então pra gente procurar sempre ser mais parecido com Jesus, né? Ter calma nas situações, não ficar irritado por qualquer coisa, sem motivo, né? O versículo de hoje está lá em Provérbios 19, 2, que diz assim, Agir sem pensar não é bom, quem se apressa erra o caminho. Então que esse versículo possa estar no nosso coração realmente, que a gente possa pensar, né? Antes de agir, eu preciso pensar antes de agir, cada um de nós. E nós pedimos, temos que pedir para o Senhor nos ajudar a sermos, a termos, né, controle do nosso temperamento. Amém? Vamos fazer uma oração para encerrar? Deus, nós queremos, diante do Senhor, agradecer por tudo que o Senhor tem feito. E neste dia especial, nós pedimos a Ti por sabedoria, Senhor, que nós possamos agir de acordo com a Tua vontade, de acordo com a Tua palavra. Que não possamos, Senhor, agir com os nossos corações muitas vezes, com nossos sentimentos, mas nós possamos ser guiados por Ti, pelo Teu Espírito Santo. Nos perdoa se as nossas atitudes muitas vezes, Senhor, são apressadas. Nos perdoa e nos ajude para que assim como nós aprendemos hoje, Senhor, nós não venhamos a errar o caminho, fazer escolhas erradas no momento de nervoso, mas que cada um, Senhor, possa aprender a controlar, ó Deus, o temperamento. Nos ajude, Senhor, e perdoa as nossas falhas. Muito obrigada por todas as bênçãos, em nome de Jesus, amém. Amém? Então é isso aí. E o nosso desafio essa semana é para a gente estar pensando a respeito de como nós agimos diante das situações, né? Nós vamos pedir para o Senhor para que realmente a gente possa ter atitudes diferentes, que nós possamos realmente fazer a vontade de Deus, ter o controle, né, das nossas emoções, das nossas atitudes, assim como Deus mandou, né, para Davi, aquela mulher, a Abigail, para que ele não fizesse algo errado, para que ele não viesse se vingar. Que Deus também possa mandar para nós, né, de alguma forma, pessoas, palavras, situações, para que a gente não venha a fazer aquilo que não agrade a ele. Amém? Um beijo e fiquem com Deus.